Hi everybody, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Então, hoje é o dia da nossa aula, tanto da turma da tia Grazi, quanto da turma da tia Adriana. Então, você pai, você responsável que tá vendo esse vídeo, caso você tenha algum tipo de dúvida, entre em contato comigo hoje, na parte da tarde, me chamando privado lá no WhatsApp, que eu vou tirar todas as suas dúvidas, beleza? Então, vem comigo. Então, lembrando da semana passada, a gente estudou as frutas, C, fruits. Então, vamos dar um remember, ok? Então, primeiro nós temos a apple, que é maçã, lembra daquela marca de telefone que tem uma maçãzinha? banana, que é banana, grape, que é uva, kiwi, lemon, que é o limão, melon, que é melão, papaya, que é mamão, pear, pear, que é pear, orange, que é laranja, também pode ser a cor, strawberry, strawberry, que é morango, e aí eu acrescentei outros hoje, pineapple, pineapple, que é abacaxi, avocado, avocado, que é abacate, e watermelon, watermelon, que é melancia, I love watermelon. But my favorite fruit is peach. Minha fruta preferida é pêssego, eu amo. Bom, hoje a gente está estudando, vai estudar das páginas 49 até a página 56. Então, algumas páginas anteriores, se você tiver com sua pochê, você já pode dar um corre nisso, você pode pegar e pode fazer essas atividades, ok? Bom, umas são de frutas, é um remember, e a gente vai começar a ver hoje as daily activities. Então, nós temos aqui, watch TV, que é ver TV. You can watch videos on YouTube. Então, você pode ver vídeos no YouTube. Go to school. Go to school. Que é ir à escola. You can go to the cinema. You can go to the pool. Você pode ir no cinema. Você pode ir na piscina. But now, we can't go anywhere. Mas agora a gente não pode ir em lugar nenhum. Because we are in quarantine. Porque a gente está em quarentena. Bom. Take a shower. Ó, I take the shower. Porque eu estou com o cabelo molhado, eu tomei banho. Go to bed. Que é ir pra cama. Tá? Quando você vai se deitar. Mas se deitar, que é go to bed, é diferente de dormir. Que é sleep. Tá? Diferente. Que também faz parte da sua routine. Bom. Leave school. Que é ir embora da escola. Mas you can leave. I can leave home. Eu posso ir embora de casa. Então, o leave é ir embora. Tá? Ir. Aí você vai completar com o lugar que for. Mas no momento a gente só está pensando na escola. Tá? Ok? Para não confundir a cabecinha de vocês. Wake up. Wake up. Que é acordar. Have lunch. Bom. Você pode não só have lunch. Que é almoçar. Então, esses dois juntinhos formam o almoçar. Então, ó. Have breakfast. Que é tomar café da manhã. E have dinner. Que é jantar. Ou seja, os dois. Traduzindo é um só. Ok? Então, toda vez que você está falando de have, have dinner, have lunch, have breakfast. Isso tudo está envolvido com as partes da refeição. Ok? Então, nós temos aqui a hora inteira. It's one o'clock. It's two o'clock. It's three o'clock. It's four o'clock. It's... Opa! Five o'clock. It's six o'clock. It's seven o'clock. It's eight o'clock. It's nine o'clock. It's ten o'clock. It's eleven o'clock. It's twelve o'clock. Então, deu meio-dia. Pode ser meia-noite. Tanto faz. Para vocês fixarem essa atividade, eu vou mandar isso no WhatsApp, pessoal. Na atividade. Página 44. Que vocês vão ver a rotina dos dinossauros. Está vendo? Tem os horários marcados no relógio analógico. E aí, vocês têm a atividade também para colocar, para poder marcar as horas. A hora que começou e a hora que terminou. Lembrando que nós temos a diferença de AM e PM. AM. PM. Ó. Toda vez que eu usar AM, que é o AM, significa que eu estou falando da manhã. Então, it's two o'clock AM. Então, eu estou falando que são duas horas da manhã. Agora, se eu estou falando, it's six o'clock PM, significa que eu estou falando que são seis horas da tarde. Então, sempre vai ter essa diferença. Quando for manhã, AM. Quando for tarde, PM. Ok? Então, páginas 44 e 45 eu vou mandar para vocês. E por hoje é só. Estou com saudade de vocês. Espero ver vocês em breve. Kisses. Bye, bye. Kisses. 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 Kisses.